Claro que é um jeito, nem seja só pra te levar pra casa E hoje o dia é normal Olhar teus olhos de conversas fáceis e te beijar a boca Diz o jeito que te faça rir, que te faça firme Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro Vou com a língua pra esquecer os meus anseios e dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Eu estou vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você se inspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu posso errar sempre, sempre Hoje é só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só hoje